Ah, minha nossa! Como eu vou resolver isso agora? Que situação horrível! Por que toda essa tristeza, Creepers? Nada pode ser tão ruim! Isso é o que você pensa, Creepers! Olhe, leia você mesmo! Querido tio Creepers, estou indo passar o fim de semana acampando com você, seu sobrinho Fresky! E daí, está preocupado com o quê? É que eu nunca fui acampar na minha vida! Relaxe, amigo! Eu não fui um escoteiro águia à toa! Deixe tudo aqui com o seu velho amigo, Creepers! Puxa, você é um grande amigo mesmo! Aventura na Floresta, versão brasileira Centauro Você será um verdadeiro herói para aquele menino, Creepers! Você vai parecer o Daniel Boone! Artigos Esportivos Você acha mesmo? Tem certeza que o meu tio Creepers, o melhor caçador do mundo, mora aqui? Sim! Eu tenho! Contrate o seu guia aqui! Especialista em caça, pesca, acampamento e coisas assim! Estou preparado, tio! Vamos partir para a floresta, tio! Acampar e empalhar animais selvagens! Pessoas como Kitty Carson, Buffalo Bill e Dave Crockett eram apenas bebês na floresta comparados com com os King Creepers! Puxa vida! Eu não consigo dar mais nenhum passo! Puxa, o que aconteceu com o titio? Ora, ele apenas parou para montar acampamento! Ora, veja só isso! Tio Creepers, você me mostra como fazer uma fogueira friccionando duas varinhas, hein? Mostra! Nada, Frisky! Puxa, mas que faca legal! Você me mostra como atirá-la, hein, tio? Filho, Kunkskin é o melhor atirador de facas do leste de Tripsip! Que legal! Vamos ver você cortar uma carta nessa distância! Tudo bem, tio! Jogue quando estiver pronto! Uau! Foi na mosca mesmo, tio Creepers! Agora você me mostra como pegar um daqueles grandes peixes, tio! Mostra! Mostra, vai! Ah, poxa! É um dos grandes! Segura e ferme, tio! Aqui está, Frisky! O tio Kunkskin não apenas o pegou, mas o emoldurou também! Puxa! E mostra como se caça ursos, hein? Mostra! Mostra pra mim! Bom, quando eu for atrás do menino, você o salva do velho e desagradável urso e se torna um herói! Tio Creepers! Você é um gênero! Ele é um dos grandes, tio Creepers! Lá está ele, tio! Olha, não tenha medo! Eu vou cuidar daquele bicho! Parado! Eu te cerquei! Desista ou eu vou explodir a sua cabeça agora! Você não me assusta nem um pouco, seu velho urso malvado! Muito bem, tio! Acabe com ele! Vou te mostrar quem é que manda aqui! Está fazendo um bom trabalho, Deepers! Mas quando vai começar a ir atrás do garoto? Detesto fazer isso, Deepers! Mas tem que parecer de verdade! Viva, tio Creepers! Ele é ótimo! Viva! Viva! Deepers! Deepers! Socorro, tio Creepers! O urso está atrás de mim! Socorro! O urso de verdade! Viva! 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 Tio Creepers, você é o maior! Que pena, o Deepers não estar por perto pra ver que herói eu realmente sou! Tio Creepers, você é o maior! Tio Creepers, você é o maior! Tio Creepers, você é o maior!